A gente já tá no gol, vai ser a abelha-cachorro A abelha-cachorro A abelha-cachorro O dono da abelha-cachorro Você vai receber Essa peca mesmo Eu sinto que você vai querer bater fraco Mas não Fala a minha Jesus Fala a minha Jesus Aqui ó Olha que atirete no ar Beleza Quando ele não chuta Quando ele também chuta Vamos lá rapaziada Camisa 9 Muita responsabilidade pro Brasil Presente por aí Todos os artilheiros É mesmo Ré Deixa eu ver toda a sua força É mesmo Ré que eu também quero ver É mesmo Ré que eu quero ver Goiô Goiô Aqui não é não Isso aí é o Lamina e a Mari Deixa eu ver Toda a minha força Agora eu vou chutar com toda a minha força aí nesse goleiro fraco Aqui Boa Ré que eu vou Boa Você achou Nós achamos Pera aí, tô indo Você quer que eu peguei você? Vem cá, rapa Gostou? O que é esse? O Nietzsche? O Nietzsche, olha aqui, o que é que ele faz falar? Vai, Nietzsche, olha Aaaaaaah! O Fred, olha o Fred, olha o Fred, olha o Fred Já era, já era, já era O Fred, tá? Cadê a fiesta, Fred? Força, Fred, pancada nesse cara, hein? O Juan, o Juan O Juan, não erra não, o Juan O Juan, o Juan O Juan, o Juan O Juan, o Juan O Juan, o Juan Você tem uma cara de trabalhadorzinho, né? Vai, jogador Vai, jogador Não, vai morar, mano Vai, jogador Vai, jogador Vai, jogador Vai, jogador Vai, jogador Vai, jogador Bate o mais forte que você pode, tá? Não, não pode atacar Eu ganhei essa bola lá, pô Os caras pegando o jogo com você Coloca a mão pra frente Saindo da marca Isso, cara Isso aí Viu, né? Ensina o cara, maldade Não tem mentira Só chuta no canto, né? Não, nunca coloquei o que você faz Mas isso tá forte que eu não vou deitar lá Por quê? Vai lá, o Brux, o Brux O Brux é, cara O Brux não erra não, velho É, figura amada Ô, Totô Aqui, Totô Ô, Brux Se você errar, você não vai limpar a classe, tá? Eu avisei, Totô Ô, Totô, eu avisei Parece que você não me conhece Ele não pede a pergunta não, moleque Vai, goleiro, goleiro Vai, goleiro Agora é goleiro que eu tô goleiro Nossa, o Brux Se você não afundar, ele vai te fundar de praje Se você não afundar, ele vai te fundar de praje Se você afundar, vai aproveitar, por favor Você não pega não, meu filho Ô, Ruah Se errar, você não vai limpar a classe, tá? Se errar, você não vai limpar a classe Ô, Ruah Ô, aqui, essa chuta lá Ai, ai, ai Eu vou te dar uma coisa Se você errar, você não vai limpar a classe, tá? Eu não estou forte, meu amigo. Estoura esse cara, Zé. É mesmo? Eu não estou forte. Estoura esse cara no PH, eu estou forte. Eu não estou forte, Marcelo. Calma aí, Juan. Eu vou te abrir uma foto também. Ele não quer ir no jogo, você está perdendo interesse aí, Riquinho. Você viu? Eu não estou ruim. Eu estou forte de outra mano. Abelha Cachorro em nome do PH. Podinho? Em nome do PH. Por culpa do seu jogador. Fechou? Vai aqui, ó. Vai aqui, ó. Vai aqui, ó. Vamos para o memória, rapaziada. Bora, bora. Vamo. Bora, bora. Não bateu, não bateu. Não me demora, não foi mal, garoto. Brasil. Bora, 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 bora. É Brasil. Valeu, vamos? Aêêêê. Três pontos para o Brasil. Um pra cima, rapaziada. Valeu. Estamos juntos. Rapaziada, tudo bem? Boa noite. Hoje, nessa noite, estamos fazendo um projeto de trabalho de gravação entre Brasil e Venezuela. Onde está tendo um conflito? Para mim, isso é Espanha, sabe? Mas na mente do mundo, o filosófico do resto é Venezuela. Tamo junto, galera do canal do Giazinho. Ok. Beijo para a galera do canal do Giazinho. É Bélgica. Espanha. Esse time é o do Bombapete. Nike contra Adidas. É, rapaziada. Não foi dessa vez. Nós demos o nosso máximo, mas não foi dessa vez. Vai, vai. Você fala e eu só dublo. É, rapaziada. Hoje, o vídeo ficou desse jeito. Então, já deixa o like aqui, rapaziada. Se inscreve no canal do Giazinho que vamos rumo a 2 milhões de inscritos, rapaziada. O vídeo foi esse por aqui. E deixa o like, se inscreve, rapaziada. Acompanha o vídeo até o final e vamos para o próximo vídeo, rapaziada. Você não sabe narrar. Deixa eu narrar agora. Fala tudo o que você falou, Dino. Aí eu falo. É, rapaziada. Aqui vai ficando mais um vídeo do canal do Giazinho. Já se inscreve, deixa o like. Comenta aí qual o próximo vídeo que vocês querem, rapaziada. Rumo a 2 milhões de inscritos. É, rapaziada. O vídeo foi esse. E eu dou a bunda. Então, até mais. Eu dou a bunda, rapaziada. Bota o vídeo da cozinha.